Como você viu na primeira aula, sinais são conjuntos de dados ou informações. Nesse curso, eles normalmente são representados por funções matemáticas cuja variável independente é o tempo. Na aula de hoje, vamos aprender algumas operações matemáticas úteis no estudo de sinais. Mas, primeiro, vamos revisar os exercícios deixados ao final da aula passada. Não se preocupe, pois se você quer ir direto para o assunto da aula de hoje, você pode pular o vídeo para... 2 minutos e 16 segundos O primeiro exercício consistia em calcular a potência para um sinal do tipo degrau unitário. Para isso, elevamos o sinal ao quadrado, que resulta nele mesmo, e calculamos a média de energia de menos infinito até mais infinito. Como metade do tempo o sinal ao quadrado vale 1 e metade do tempo vale 0, a média desta integral será 0,5. Portanto, a potência do sinal é de 0,5. O segundo sinal é uma onda quadrada, com parte positiva e parte negativa. Aqui, você não precisa se preocupar com o período do sinal, pois quando elevamos ao quadrado, obtemos uma função constante. Neste caso, a média da integral fica fácil e a potência deste sinal é igual a 1. O terceiro sinal também é uma onda quadrada, mas com parte positiva e parte nula. Quando elevamos este sinal ao quadrado, obtemos ele mesmo, e aqui sim podemos utilizar a periodicidade da função ao nosso favor. Para isso, podemos calcular a média da integral cujos limites de integração compreendem um período da função, de menos t meios até mais t meios. Neste caso, o período é 2 unidades de tempo e o cálculo da potência resulta em um valor de 0,5, tal como no primeiro exercício. Caso você não tenha entendido alguma coisa, deixe um comentário. Afinal, é melhor aprender aqui do que errar na prova. Agora sim, estamos prontos para iniciar a aula de hoje sobre operações com sinais. São quatro as operações com sinais que vamos estudar. Escala de amplitude, offset de amplitude, escala de tempo e offset de tempo. Para estudar essas operações, nós vamos considerar um sinal f de t de exemplo, cuja expressão matemática e representação gráfica estão mostradas na tela. Perceba que esse sinal é composto pelo produto de uma função senoidal com uma função sino e tem uma energia finita de aproximadamente 0,6267 volt ao quadrado segundo. A primeira operação é a escala de amplitude. Ela consiste em aplicar um ganho ao sinal, a multiplicar a função por um valor, a amplificar o sinal. O ganho, ou seja, o coeficiente de multiplicação, está representado pela letra K maiúscula, destacada na cor laranja. Mas, na verdade, o sinal é amplificado somente se o valor de K for maior que 1. Neste caso, as amplitudes do sinal de saída ficam maiores que as amplitudes do sinal original. Com isso, a energia do sinal de saída aumenta, sendo multiplicada por K². Então, se K for igual a 2, as amplitudes são dobradas e a energia é multiplicada por 4. Por outro lado, se o valor de K for positivo, mas menor que 1, o sinal é atenuado, ou seja, o sinal de saída tem amplitudes menores que as amplitudes do sinal original. Neste caso, a energia do sinal de saída também é multiplicada por K². Então, se K for 0,5, por exemplo, as amplitudes do sinal são cortadas pela metade e a energia cai 4 vezes. Por fim, se o valor de K for negativo, a amplitude do sinal de saída é invertida em relação ao eixo horizontal. Essa situação é chamada de inversão de amplitude. A mudança de energia, neste caso, também se dá por K², aumentando se K tiver módulo maior que 1 e diminuindo se K tiver módulo menor que 1. A operação de escala de amplitude é muito comum para representar a atuação de amplificadores em um sinal, e vamos vê-la bastante no decorrer do curso. A próxima operação é o offset de amplitude, e consiste em somar um valor constante ao sinal, representado aqui pela letra K minúscula. Se este valor for positivo, o sinal sobe. Se este valor for negativo, o sinal desce. Atenção, se o sinal original tiver uma energia finita, como é o caso aqui, ao aplicar um offset de amplitude, o sinal resultante não terá energia finita. A operação de offset é comum para representar erros presentes em alguns tipos de sensores, como, por exemplo, em sensores de giroscópio que apresentam bias. A terceira operação é a escala de tempo. Consiste em computar a função do sinal multiplicando a variável independente por uma constante. No nosso caso, a variável independente é o tempo, e essa constante é representada pela letra A minúscula. Se o valor de A é maior que 1, o sinal é comprimido com relação ao tempo, e a energia diminui por um fator de 1 sobre o módulo de A. Logo, se A for igual a 2, a energia cai pela metade. Se o valor de A é positivo, mas menor que 1, o sinal é esticado, expandido. Isso faz com que a energia aumente por um fator de 1 sobre o módulo de A. Portanto, se A for igual a 0,5, a energia é dobrada. Por fim, se o valor de A é negativo, o sinal é invertido com relação ao eixo vertical, ou seja, ocorre uma inversão temporal. A energia continua sendo multiplicada pela taxa de 1 sobre o módulo de A. A operação de escala de tempo é útil sempre que analisamos um sinal mudando a unidade de tempo. Por exemplo, se o sinal original tem unidade em minutos, mas queremos analisá-lo com a unidade em segundos, neste caso, faríamos a escala de tempo com A igual a 1 sobre 60. A última operação é o offset de tempo. Essa operação consiste em computar a função do sinal somando uma constante ao termo independente, representado pela letra T maiúscula. Mas, por favor, não confunda esse termo com o período do sinal, que no último vídeo também foi representado pela letra T maiúscula. Além disso, preste atenção no seguinte. Quando T é positivo, o sinal é adiantado, ou seja, ele anda para a esquerda. Por outro lado, se T for negativo, o sinal é atrasado e anda para a direita. A operação de offset de tempo não altera a energia do sinal original. Essa operação é importante para representarmos sinais com atrasos ou adiantamentos de tempo. É possível aplicar a um mesmo sinal uma combinação de operações, ou seja, uma operação, depois outra, depois outra e assim por diante. Mas preste atenção. A ordem em que aplicamos as operações pode alterar o resultado final. Para você entender isso, vou deixar exercícios que serão corrigidos na próxima aula. Agora, considere o sinal porta. Para este sinal, aplique as duas sequências de operações que aparecem na tela. A cada operação desenhe o sinal, escreva sua expressão matemática e calcule sua energia antes de aplicar a próxima operação. Você nota alguma diferença no resultado final? Agora repita o procedimento para o mesmo sinal, mas estas outras listas de operações. Quais resultados você obteve agora? Por fim, considere o sinal senoidal que aparece na tela. Aplique cada uma das operações individuais e relate o que acontece com a potência deste sinal após cada operação. Por hoje era isso. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder a próxima aula. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!